Desenho que retrata Marília Mendonça encontrando Paulo Gustavo viraliza. Mãe do ator, Cacau Protásio, compartilhou a arte do designer Guga Marcel. De malo e violão na mão, Marília Mendonça é recebida por Paulo Gustavo em Um Céu de Estrelas. O singelo desenho do designer Guga Marcel, que representa dois ícones da cultura brasileira que partiram em 2021, viralizou neste sábado, 6. Guga Marcel também é produtor e roteirista, e entrou para o Guinness Book como o mais jovem escritor de teatro, ele tinha 11 anos. O seu post foi compartilhado por Cacau Protásio, mãe de Paulo Gustavo, morto em maio deste ano, de Covid-19.